Na Peabujú, 150 quilômetros, duas viaturas da Polícia Civil, uma ao comando do Hélio Rego, a outra ao comando da doutora Raíssa Meleboni e o delegado Germano. Eles estiveram com o pessoal da Homicídios, sabe aonde? Lá na Peabujú, aonde encontraram o corpo do Vitão. Sabe quem era o Vitão? O Vitão era o chefe do narcotráfico entre o Pará, Amazonas e o estado do Amapá. Segundo as informações, este homem que você está acompanhando quando você pediu a reportagem, ele era o forte, é, forte do crime, que ele comandava uma ramificação criminosa entre o Pará, Amazonas e o estado do Amapá. Só que ele se deu mal. Ele foi levado de Santarém, lá para Peabujú, 150 quilômetros para dentro, onde a polícia foi descobrir que ele estava enterrado, morto, enterrado, devendo até o pescoço para o crime. As informações que chegaram ao meu conhecimento, ele estava entregando o Deus e o mundo, meu irmão. É, Cristian Bandeira, ele estava entregando o bando e o bando, o próprio bando, levaram ele e salgaram. Agora, a delegada Raíssa Meleboni apura no inquérito policial, um já até foi solto, outro está preso e uma mulher presa. Segundo as informações, esta mulher atraiu ele, ela namorava com ele, ela atraiu ele para a Banca do Leão, onde ele foi morto, morto e esquartejado. Tiraram as duas pernas, tiraram os dois braços, sacaram a cabeça do corpo e levaram as vísceras. É, a gente fala assim, você até pode pensar, é brincadeira, brincadeira. Ele devia para o crime e começou a entregar a turma toda e a turma não aceitou, ei. A turma do Comando Vermelho disse, ei, com a gente não, respeita a gente. E ele acabou sendo morto, enterrado em uma cova lá na Peamujú, no quilômetro 150. E ele morreu. Tiraram a cabeça do corpo, tiraram as duas pernas, tiraram os braços e cadê as pernas? Cadê os braços? Que está só o tronco lá na geladeira do Instituto Médico Legal. A doutora delegada Raíssa Meleboni tenta prender os restantes que faltam, que participaram deste crime. Aqui, na delegacia de homicídios, está sendo apurado a morte do Vitão, que está na geladeira do IML. Sem as duas pernas, sem os dois braços, sem a cabeça. Tiraram a cabeça e colocaram do lado do corpo, lá na cova, na Peamujú. Então, este aí, ó, foi no meio da fumaça. Tribunal do crime agindo, hein? Tribunal do crime. O tribunal do crime é dente por dente e olho por olho. Não fica pedra sobre pedra. É o tribunal do crime, né, pessoal? Assim, aí, passou a xerigação com o crime organizado lá no estado do Amapá, tem via, andava dando aí o bocão, né? Era uma espécie de X9. E aí, parceiro, está aí o resultado, né? Está aí o resultado. Teve a cabeça decepada, braço decepado, perna decepada. Uma tristeza, né, pessoal? É aquilo que a gente sempre fala aqui no programa. Pai e mãe que leva o seu filho para a igreja, dificilmente vai acompanhar ele nas manchetes dos jornais, como aconteceu com este rapaz ainda jovem, o Vitão, lá do estado do Amapá. Pai e mãe que insere o seu filho nas atividades locais do seu bairro, da comunidade onde vive, né? Do futebol, na igreja, na associação de bairro, dos movimentos, nos clubes de jovens, dificilmente vai buscar o seu filho na cadeia, dificilmente vai visitar o seu filho já em domingo, lá no complexo penitenciário Silvio Raul de Moura. Dificilmente o pai ou a mãe é envergonhado com o filho que já... Dificilmente, né, o filho vai enveredar por caminhos tortuosos, né? Olha aí, pessoal. Que Deus abençoe a família Patrulhão, que Deus nos dê o livramento. Mas este é o Raio X.